Olá, Anzos e Valentinas! Como estamos? O casal Príncipe Harry e Meghan Markle fez lá a entrevista com a Oprah, né? Quem que achou que essa entrevista não ia render um bafafá? Tá delirando, né? Eu não sei quem tá delirando mais, né? Se são essas pessoas que tão achando que não ia dar em nada essa entrevista, que eles iam sair de boas, ou se sou eu que botei esse paletó todo amarrotado, porque assim... Falar de coisas de família real me deu esse ciricutico agora, de vestir umas roupas mais formais. Mas não foi só isso, não. Harry e Meghan fizeram a entrevista, e aí? O que que rolou? Cadê o capilé entrando no bolso? É o que a gente vai ver aqui. Quais as tretas que se desdobraram depois dessa entrevista? É o que a gente vai ver aqui. Isso porque a combinação de Príncipe Harry, Meghan Markle e Oprah Winfrey, claro que colocaria o casal no radar da mídia. Um detalhe muito importante pra ser dito aqui nesse vídeo é que o casal não foi pago pra dar aquela entrevista. Mas a gente sabe que indiretamente, e como eu vou provar aqui no vídeo, eles já tão lucrando muito, né? Enquanto perdem também por um outro lado. Então se a gente pegue sua pipoca real, porque eu e você vamos conversar bastante sobre esse casal, que tá rendendo muito assunto, né? É o novo clickbait da internet. Onde o nome dele está, o povo clica. E vamos comigo. Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter, no TikTok, e também pai da gata, arroba Malu Moreiru, né filha? A maior biscoiteira felina que você respeita dessa internet. Deixa eu gravar. Como que eu vou pagar o seu patê, linda? Fica aqui do cantinho. Da última vez você derrubou o microfone. Oh! 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 Se por acaso você não conseguiu assistir essa entrevista, calma, porque tem um resumo aqui no canal. Um resumo e uma análise minuciosa dos detalhes revelados por Meghan e Harry em entrevista a Oprah, que eu vou deixar aqui nos cartas pra você conferir depois desse vídeo. Ou antes, né? O importante é você assistir os dois vídeos, por favor. Um evento que pode mudar bastante a relação da família real com o casal Harry e Meghan é o velório do príncipe Philip. Apenas Harry compareceu ao funeral, enquanto Meghan ficou na Califórnia. Ela que foi impedida de viajar por ordens médicas. Que está pra ganhar menino lá pelo... Meu Deus! Dormendinha! Ela que está pra ganhar menino por volta do verão do Hemisfério Norte. Estima-se que lá por julho ela dê a luz ao novo bebê do casal. É importante dizer que quando se fala de Harry e Meghan, sempre tem uma fofoca ali rolando, né? Os amigos de Meghan, detalhe que esses amigos não foram revelados, disseram para a mídia que o real motivo de Meghan não comparecer ao velório do príncipe Philip foi para não desviar a atenção da cerimônia. Ô, gente! Mas o brasileiro foi além, né? Ô, Brasil! Ele já imaginou como seria a cena de Meghan chegando no velório. E claro, que a referência é de ninguém mais, ninguém menos que do BBB. Bom dia, família! Bom dia pra todo mundo! Espero que o dia de todo mundo seja mil grau no bagulho, entendeu? Ao que tudo indica, Meghan estaria disposta a colocar toda a atenção de lado para estar com o marido, se pudesse viajar, caso não estivesse grávida, né? Dizem também que a rainha está muito de boa e que ela entende muito bem que Meghan tem um motivo muito nobre para não comparecer à cerimônia. O príncipe Philip faleceu no dia 9 de abril, aos 99 anos de idade. E no dia 11, Harry já teria voado para Londres, se hospedando na Frogmore Cottage, que é onde ele morava junto com a duquesa de Sussex, Meghan Markle. Atualmente, quem mora nessa humilde casa é a princesa Eugine, que é uma confidente do casal, muito próxima de Harry. E é lá onde o cabelo de fogo real está fazendo a boa quarentena dele. Outro detalhe sobre esse funeral é que ele foi limitado a apenas 30 pessoas e os presentes estarão sim usando máscara quando entrarem na capela para a cerimônia religiosa. De acordo com o que foi divulgado pela BBC, os olhares estarão muito atentos sobre os irmãos, para pegar-lhe qualquer pista sobre como eles estão se sentindo um em relação ao outro. Afinal, eles não se veem há muito tempo. O último encontro deles em público foi em março de 2020, depois de mais de um ano. E depois de uma entrevista em que eles falaram tudo e meteram a lenha, eu imagino o quão aguardado deve ser esse encontro, né? Infelizmente, vai ser no funeral do Philip. Uma informação que já foi divulgada sobre a organização do velório é que tanto o príncipe Harry quanto o príncipe William não vão estar próximos durante o cortejo do caixão, em que eles supostamente devem carregar o caixão do avô. Entre eles estará Peter Phillips, o filho da princesa Anne. Nossa, que ou mal, viu? E a correspondente real da Hello Magazine, a Emily Nash, disse o seguinte, Tenho certeza de que os membros da família real vão querer passar a ideia de união para mostrar seu apoio à rainha. Isso será a prioridade. Assim espero, né? Ah, é um momento muito triste, né? Pra ficar falando de picuinha de família. Deixa isso aqui pro canal. E muitos acreditam que esse funeral será a ocasião perfeita para a reconciliação da família. Afinal, independente se é família real ou não, gente, é família. Os parentes que não se vê há, sei lá, 10, 15 anos, que moram no interior ou que moram em outro país, né, Harry? Vão lá, se juntam, riem. Em Minas, por exemplo, lá na minha cidade de Belo Horizonte, sempre tem o biscoito de polvilho. Por mais que seja uma cerimônia muito triste, querendo ou não, reúne pessoas. A minha expectativa é que tanto a família real quanto o Harry estejam, assim, abertos pra esse reencontro. Já basta os sentimentos pesados que essa cerimônia causa nas pessoas. E outra, né, gente? Passou ali dois, três dias. Eu não sei quanto tempo o Harry vai ficar porque ele não discutiu esses planos de viagem comigo ainda. Mas eu sei que rico, rico adora um cinismo. Então eu acho que vai ser uma troca de farpas, assim, incessante. Depois que terminar a cerimônia, se eu fosse o Harry, cabelo de fogo real menino, eu cascava no cerrado assim que eu pudesse. Ia para sua boa mansão em Los Angeles com a Megan cuidar lá da sua mulher porque vai ficar ruim pro seu lado, viu, cara? Como eu disse, Harry está no alvo da mídia. E claro que a declaração que ele daria sobre a morte do avô também causaria um bafafá. No site da Archwell Foundation, ele postou uma foto dos dois juntos e também um texto. Nesse texto, ele diz que vai se lembrar do seu avô como mestre do churrasco, lenda zoeira e travesso até o final. Tradução espontânea e livre aqui, tá? E por falar em site, enquanto eu procurava essa mensagem, eu entrei no site do Sussex Royal, que era o antigo site dos duqueses de Sussex. E lá, quando você abre o site, tem a seguinte mensagem. O objetivo é focar naquilo que nos conecta, mais do que nos divide. Tudo bom. Tem muita gente falando que eles se arrependeram de algumas coisas que foram ditas na entrevista. O quê? Eu não sei. Se você tem o palpite, por favor me diga aí nos comentários, porque eu tô curioso, né? Você sabe que eu adoro entender um assunto, especialmente quando é de família real. E já que estamos falando de site e declarações, é claro que minutos antes da declaração de Harry, quem soltou um comunicado foi o príncipe William. Ele também postou uma mensagem muito emocionante e o que chamou a atenção das pessoas foi uma parte muito específica em que ele disse Catherine e eu continuaremos a fazer o que ele teria desejado, ele e o príncipe Philip, e apoiaremos a rainha nos próximos anos. Como essas palavras foram minuciosamente escolhidas, assim como todos os pronunciamentos da família real, acredita-se que o príncipe William imbuiu fragrâncias, aromas de shade para Harry, que renunciou como membro sênior da família real, quando diz que, abre aspas, apoiaremos a rainha nos próximos anos. Você concorda? Você discorda com essa indireta? Imbuiu é uma palavra correta que eu usei nesse contexto? Eu não sei. Mas me conte também aí nos comentários, por favor. É importante trazer aqui também o que foi dito logo após a entrevista, no jornal do dia seguinte em que a entrevista foi postada. A Oprah nesse jornal, inclusive, relembrou uma conversa que ela teve com a Megan lá em 2018, em que a família real teria dito para a Meguinha que gostaria que ela fosse 50% menos do que ela é. Mais uma vez, não se sabe quem teria dito isso. Outro detalhe que a Oprah Winfrey revelou é que você deve curtir este vídeo e se inscrever nesse canal, por favor, tutupal. Porque temos muitos assuntos aqui. Para você não perder esses assuntos, você tem que se inscrever nesse canal. E sei lá, ativa o sininho também, tudo mais. Conta para suas amigas, manda no WhatsApp, para sua avó, para sua tia. Eu faço muito sucesso entre as mães e avós, inclusive. Aqui é conteúdo para todas as idades. Um detalhe que foi cortado da entrevista foi a obsessão da imprensa britânica com a família de Megan Markle. A maior perseguição foi com o pai de Megan. Chega a ser tão doido o nível de obsessão que repórteres teriam se mudado para o apartamento da frente de Thomas Markle para acompanhar a vida do pai de Megan. A Lina é bem de pertinho. E como Megan não se sentiu confortável falando do pai, essa parte foi cortada da entrevista, mas o trecho está ali, né? A Oprah soltou já no dia seguinte. Detalhe que a mãe de Megan, Dora Raiglund, também foi perseguida pela mídia, mas diferente do pai, ela não se pronunciou sobre a filha. Megan nessa entrevista também teria dado detalhes sobre a relação dela com a irmã Samantha Markle. O que, em resumo, Megan teria dito sobre a Samantha foi o seguinte. Ela disse que nem conhece a irmã direito, que ela cresceu, na verdade, como filha única, porque a última vez que ela viu a irmã foi há 20 anos atrás. E antes disso, já não via Samantha há 10 anos. E dias depois da entrevista, o príncipe William foi visto pela primeira vez junto com a duquesa de Cambridge, Lady Kate, Catherine, saindo de uma escola em Londres. E claro que o casal recebeu algumas perguntas de repórteres que estavam no local. Duas delas foram se ele tinha conversado com o irmão, o príncipe Harry, e que William respondeu, Não! Não desse jeito, né? Mas ele respondeu, Não, ainda não conversei. E a segunda é se eles eram racistas. E William respondeu, E já que retomamos o assunto William, é importante dizer que a jornalista da CBS, Gayle King, entrou em contato com Harry e Meghan depois da entrevista para saber como eles estavam se sentindo. Segundo ela, abre aspas, Harry conversou com seu irmão e ele conversou com seu pai também. A palavra que me deram foi que essas conversas não foram muito produtivas, mas eles estão felizes, Harry e Meghan, por terem pelo menos iniciado uma conversa. E é claro que a gente tem que entrar nessas polêmicas, né? Eu sou o seu sommelier de tretas gringas, eu não posso deixar de mencionar polêmicas, porque o dono do Daily Mail entrou em contato com a emissora que soltou a entrevista, a vaia com o CBS, exigindo que essa entrevista fosse removida. Tirada do ar. O surto, meu pai. Segundo ele, esse conteúdo era impreciso, enganoso e divisivo. Até porque o Daily Mail tem uma matéria metendo a lenha na Meghan, que enquanto eles elogiam a Kate por estar comendo abacate, isso eu também falo no vídeo resumo dessa entrevista, é tão absurdo que o outro artigo, quando fala que a Meghan come abacate, fala que ela está promovendo a desnutrição e um monte de desigualdade social, porque o plantio de abacate estaria financiando o aumento das desigualdades sociais. Mexe. Mexe com os delírios do Daily Mail. Mais uma polêmica, dessa vez, do lado de Meghan. Ela que acumula poucas polêmicas, infelizmente. E o que Meghan não teria dito sobre a família real é que a própria rainha Elizabeth teria dado carta branca pra Meghan continuar com a carreira de atriz dela. Sabe por quê? A rainha teve a cara de pau de falar que eles não tinham dinheiro para arcar com as despesas de Meghan. Eu fiquei muito pensando sobre isso, sabe? Porque, assim, das duas uma, né? Ou os rumores de que a família real está quebrada são verdade ou então... Ó, não tira o escorpião do bolso, né? E, claro, que eu trouxe uma opinião de um profissional, que é a do Andrew Morton, que foi o biógrafo da princesa Diana. Ele disse que, Gastei aqui no português. No entanto, o autor sentiu que Meghan não deu atenção suficiente à oferta. Abre mais aspas aqui, ó. A rainha deu a eles a oportunidade de ir aonde quisessem. Eles receberam um certo grau de latitude. Latitude, tipo assim, eu acho que eles abriram o mapa e falavam assim, ó. Vocês podem ir pra esses lugares. Podem escolher. Aí a família real falou, né? Aqui estão suas passagens de primeira classe. Escolha pra qual país vocês desejam ir. Vamos torná-los embaixadores da juventude da Commonwealth. A Comunidade das Nações, que é o conjunto de países em que a rainha é a soberana. Também disseram a Meghan, se você não quer abraçar os deveres reais em tempo integral, esteja à vontade para manter sua carreira de atriz. Essas oportunidades estavam abertas pra ela. Ei, Andrew. Assim, né? Ele é um especialista em família real, né? Quanto à veracidade total dessas informações, eu não posso apurar. Tô tirando aqui o que ele falou. É claro que, na época, Meghan se pronunciou sobre essa suposta troca, dizendo o seguinte, não vejo isso como desistir de nada. Vejo isso como uma mudança. É um novo capítulo. E lembre-se de que estou trabalhando na série, Suits, há sete anos. Tivemos a sorte de ter esse tipo de longevidade em uma série. Pra mim, assim que atingiu a marca de 100 episódios, eu pensei, eu dei um check nesse item da minha lista, e me sinto muito orgulhosa do trabalho que fizemos. E agora é hora de trabalhar em equipe com o Harry. Um comentário pessoal aqui. Eu tenho um vídeo aqui analisando a carreira da Meghan. Vou deixar aqui nos cards pra você conferir. Em resumo, não teve nenhum papel relevante. Ela ficou como figurante por, sei lá, uns 10 anos. Fez vários bicos em Hollywood. Isso que ela cresceu em Hollywood, e o pai dela já tava na indústria. Sinto cheiro de carreira flopada? Carreira que não vinga? Sim. Sejamos sinceros aqui, por mais que eu tô rindo, é porque eu acho engraçado que, assim, ela não tava trocando uma carreira. Ela não era protagonista da série pra falar que Ai, chegou o momento de, assim, eu abandonar toda a minha carreira. No máximo, você tava numa ascensão, assim, é uma curva bem tímida de ascensão, Mega. Tá? O que eu desejo pra você? Consciência de classe de currículo. Isso é muito importante. Saber qual que é a sua posição ali no mercado, entendeu? Agora, que você vive de manchete, aí já é outra coisa, né? Aí já é outro patamar. Casada com um ex-príncipe. Não, né? Ele ainda é príncipe. Ah, sei lá. E já que eu tô falando aqui de suits, é importante falar que os amigos de Meghan saíram em defesa. Essa matéria que eu peguei, que é a do Mirror UK, fala que os amigos famosos de Meghan se manifestam. Famoso, famoso. Discutível, né? Porque tem o Patrick J. Adams, que era o protagonista da série Suits, e o par romântico de Meghan. Te dei um spoiler se você não assistiu a série. Eu não assisti, mas também tentei assistir. Ruim! Ele falou o seguinte. É obsceno que a família real, da qual o mais novo membro está crescendo dentro dela, está promovendo e amplificando acusações de bullying contra uma mulher que foi basicamente forçada a fugir do Reino Unido para proteger sua família e sua própria saúde mental. Na minha opinião, este capítulo mais novo e seu momento são apenas mais um exemplo impressionante da falta de vergonha de uma instituição que sobreviveu à sua relevância está totalmente desprovida de credibilidade e aparentemente falida em decência. Tudo bom. Vou colocar aqui entre aspas famoso, porque desses amigos de Meghan Markle, nenhum era famoso. Outros famosos se pronunciaram, mas eles são amigos de Meghan Markle. NÃO! Mas estão ali pelo quê? Pelo hype, né? É igual quando, sei lá, sai um trem no TikTok, os povo no Instagram e os outros no TikTok fazem tudo a mesma coisa. É isso, é a trend. Se manter relevante às custas de Meghan Markle e Príncipe Harry. E claro, né, gente? Tem uma parte na entrevista que o Harry fala assim. Eu gastei todo o meu dinheiro. A gente tá pobre. morando numa mansão cheio de segurança ao nosso redor e dando uma entrevista aqui, nesse lugar muito chique, pra Oprah Winfrey. Porque eu fui cortado financeiramente da família real. Mais interessante ainda é que, tempos depois, algumas semanas depois apenas da entrevista, o Príncipe Harry adicionou duas experiências a mais no seu currículo, que é um tanto quanto bagunçado e desconjuntado. mas um desconjuntado chique. Porque ele participou do exército, teve missão no Afeganistão, ex-membro sênior da família real e agora também como executivo de tecnologia. Monetizando nada mais nada menos do que o assunto de saúde mental. Sim, esse assunto que foi tão falado na entrevista. Olha só, coincidência, né? Que doideira. O nome dessa empresa é BetterUp, que fornece serviços e treinamento de saúde mental para outras empresas. O mais interessante é que o site da empresa liste o Harry como parte de sua equipe de liderança, descrevendo-o como humanitário, veterano militar, defensor do bem-estar mental e ambientalista. Tá bom. O outro job de Harry, que no dia seguinte em que essa notícia foi dada sobre ele se juntar à BetterUp, ele também se juntou como comissário na Aspen Institute's Commission on Information Disorder, que é um projeto de mídia muito bem financiado por um think tank de Washington, D.C. que funciona como regulador do que está sendo divulgado na mídia nos Estados Unidos. Só nessa, Harry abarca Família Real, Vale do Silício e Hollywood. Porque ele também tem um documentário com a Netflix que tá pra ser lançado. Afinal, eles foram forçados, ele, Cabelo de Fogo Real e Meguinha foram forçados a assinar um contrato com o Spotify e a Netflix. E o Washington Post fez questão de dizer que, abre aspas, Harry está deixando a Família Real Britânica, mas pode estar ingressando na moderna plutocracia elite americana. Esse é o estilo de vida pobre dos milionários. Ou eu que queria, né? E claro, né? No meio desse bafafá, nem um mês depois de sair essa entrevista, eles anunciaram a primeira parceria com a Netflix, que vai ser um documentário sobre o Invictus Games, que é uma causa muito nobre. Parabéns, tutupão. Esse documentário vai tratar basicamente de seguir um grupo de competidores dos Jogos Invictus, todos os membros do serviço militar que sofreram lesões ou doenças que mudaram a sua vida. E o co-CEO da Netflix, inclusive, se pronunciou dizendo que a Artwell Foundations está construindo uma base ambiciosa que reflete os valores e as causas que eles apoiam. Que bonito, né? Ele acrescenta dizendo que desde o momento em que os conheci, ficou claro que os Jogos Invictus têm um lugar muito especial em seus corações. E eu não poderia estar mais feliz que sua primeira série para a Netflix vai mostrar isso para o mundo de uma forma nunca vista antes. Ou o povo que sabe fazer um marketing, né? Aí eu te pergunto, você ficou sabendo de mais notícias sobre o casal Harry e Meghan depois dessa entrevista? E o que esperar deste casal cabelo de fogo real e Meguinha? Quando, gente, que é a Meghan e o Harry vão fazer um perfil no Instagram para compartilhar a rotina deles? Quando é que vai sair o Keeping Up With The Ex-Royals? Quando que vai ter tour pela casa nova? Será que Meghan, em breve, vai fazer aquele bom conteúdo de maternidade agora que a nova filha deles vai nascer? Quero saber quais são os seus palpites aqui nos comentários, por favor. Me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreru, no Twitter e no TikTok, que é também arroba Breno Moreru. Um beijo e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!